Eu acho que todas as pessoas da nossa idade são muito influenciadas por agora esta coisa que são os influencers, não é? Quer no Instagram, quer em todas as redes sociais, há sempre alguém que nós seguimos, por variadas razões, quer sejam humoristas, modelos, atores, que nós gostamos do trabalho e que basta pôr em uma publicação a dizer experimenta isto, isto é ótimo, e eu automaticamente, como gosto do trabalho da pessoa, eu nem vou dar por mim a querer ter aquele produto. E acho que, pronto, começa a ser um exagero nas redes sociais disso e acaba por haver tanta publicidade de pessoas que eu gosto, que eu deixo de seguir essas pessoas que eu gosto porque já é um sucesso de publicidade ridículo. Mas eu acho que a maioria das pessoas da nossa idade compram sempre produtos através desse tipo de publicações. Acho que é muita gente que faz isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho